Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo Elóvio Floripa Estava eu aqui navegando pelo site da Quinto Andar da Imobiliária Virtual para quem pretende e busca imóveis na grande Florianópolis, São José, Palhoça, Biguassu ou independente de qualquer parte do Brasil é só entrar aí no site que eu deixo sempre na descrição do vídeo para você fazer seu cadastro, até mesmo se você tem um imóvel e quer alugar com segurança eu falo isso pessoal porque eu tenho imóvel e não tenho o que reclamar não aqui da Quinto Andar que cuida tudo para mim eu estava vendo aí imóveis aqui em Florianópolis para quem pretende aí morar em Florianópolis e busca imóvel com mobília eu gostei muito desse aqui na rua Pedro Ivo, bem no centro de Florianópolis e para morar no centro de Floripa aí, para quem gosta aí de morar bem né olha só esse apartamento aqui, vamos ver as fotos dele aqui a sala, olha só que maravilha gente, olha só que beleza toda mobiliada é uma maravilha você chegar no imóvel e encontrar chegar só de malas né pessoal, olha tem televisão você pode enviar aí por... depois eu vou ver ali a descrição certinho porque eu acabei entrando aqui, gostei e resolvi gravar esse vídeo aqui para você que está buscando aí imóvel em Florianópolis tem de tudo gente, olha sofá, tapete, tudo organizado, limpo muito bom hein olha só esta sala luminária, impecável hein gente para morar no centro de Floripa, seja negócio a estudo, enfim seja qual foi a finalidade está aí uma sugestão aqui do canal se você quer ver esse ou mais imóveis aí clica no link que eu deixo sempre aí na descrição do vídeo tá o aluguel, olha aqui diz no site 5.200 condomínio 600 IPTU 63 seguro incêndio 83 taxa de serviço 114 total 6.060 e quem quer agendar uma visita, fazer propostas aí aqui diz que tem 60 metros quadrados dois quartos, um banheiro, uma vaga de garagem é no segundo andar, aceita pet e mobiliado a descrição é que ele diz aqui no centro de Florianópolis recém reformado em julho de 2022 é por isso que está assim impecável também né e foi feita uma nova planta elétrica hidráulica no imóvel todo reformado apartamento será alugado exatamente como nas fotos é porque tem pessoas que colocam móvel quando a gente chega não tem quase nada de móveis né então esse daqui já descreve que é como está na foto aí ou seja, você vai chegar só com a mala aí sua mala para morar agora aqui mais detalhes do imóvel imóvel nunca habitado após a obra muito bom eletrodomésticos, imóveis novos e na garantia porque foi recém feito agora em julho né pessoal dois quartos, um banheiro social sala com dois ambientes cozinha estilo americana área de serviço uma vaga de garagem coberta e livre espera de ar condicionado nos quartos e sala piso, porcelanato detalhes do prédio salão de festa, panorâmico elevador social elevador de serviço portaria remota 24 horas sistema de câmeras isoladoria localização privilegiada no coração do centro de Florianópolis vamos ver mais aqui o que ele diz o condomínio é o gás encanado espaço gourmet na área comum corrimão vaga de garagem acessível elevador e portaria 24 horas para quem gosta aí de comodidade e quer morar bem aí no centro de Florianópolis não quer se preocupar com mobília com nada quer chegar imoral é só fazer proposta ou a gente dá uma visita aí direto com o proprietário se você quiser também você pode ver vídeo do imóvel vamos ver aqui se vai aparecer algum vídeo olha só tem vídeo aí do imóvel eu sou o Bruno fotógrafo do Quinto Andar vou apresentar para vocês esse apartamento que fica aqui no centro de Florianópolis na rua Pedro Ivo é um apartamento com dois dormitórios sala, cozinha banheiro e área de serviço aqui temos uma cozinha totalmente equipada com geladeira armário planejado desse lado temos uma ilha com micro-ondas forno cooktop e exaustor bancada com cadeiras na sala temos sofá rack e painel com TV aqui temos um banheiro esse banheiro tem bloco de vidro chuveiro elétrico espelho e balcão na pia no quarto temos cama de casal armário com espelho e um balcão segundo dormitório cama de solteiro armário e criado mudo aqui desse lado temos uma mesa de escritório lavanderia com máquina de lavar e tanque é isso para mais detalhes esse imóvel está no site do Quinto Andar eu espero que gostem e obrigado pessoal muito bom esse imóvel aqui muito bom mesmo então para você que pretende morar em Florianópolis está buscando algo bom tudo pronto então clica no link e entra na descrição do vídeo e corre lá e manda sua proposta não custa tentar então fica aí a dica do canal Marcelo I love Floripa até mais e o o o o Obrigado.